Fala aí galera, beleza? Com vocês é Cine de volta E nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como vocês programarem as mensagens Para aquela pessoa ou entidade que você está conversando no WhatsApp Para que essa mensagem seja autodestruída depois de um tempo Então antes disso eu vou pedir a vocês que não deixem de dar um like aí Para ajudar o canal, porque o canal infelizmente precisa de ajuda E não tenho como ficar sustentando a vida toda O canal tem mais de 10 anos ajudando todo mundo gratuitamente com dicas, tutoriais Mesmo que seja um canal básico, um canal sem muito recurso Sem muita tecnologia na hora de editar vídeo Como você vê os grandes canais aí Mas eu me considero um canal muito pequeno Mas um canal muito pequeno forte O canal pequeno fica 10 anos assim no ar Com muita fé e muita força aí E ajuda de Deus aí para manter o canal Nas condições que eu vivo, nas condições que eu tenho Para manter é muito difícil, beleza? Então pelo menos um like aí já ajuda aí a divulgar, espalhar a palavra Então vamos lá Você vai numa conversa, eu vou botar aqui essa pessoa E na conversa da pessoa que você quer que tenha a mensagem que se autodestrói Você clica aqui em cima no nome da pessoa E aí você desce aqui Ah, lembrando que aqui é o Whatsapp Deixa eu ver aqui é o Whatsapp normal É, eu pensei que eu estava no business Aí você desce aqui um pouco Aí você vai ver aqui, ó Mensagens temporadas está desativada Aí você vai clicar E vai continuar E aí vai Aqui está Ativar esse recurso Nova mensagem Desaparecer Novas mensagens que estão lá Não, tá? Dessa conversa Após sete dias Vai ser Destruída Eu vou ler de novo Ao ativar esse recurso Nova mensagem Desaparecerão dessa conversa Após sete dias Os participantes da conversa Ainda poderão salvar Essas mensagens Em outros locais Caso a pessoa Tira um print Caso a pessoa Tipo Faça um backup da conta As mensagens Podem ficar lá Ainda Tá? Então Mensagens temporárias Tá? A gente vai ativar Ok? E vai voltar aqui Pronto A mensagem temporária Está ativa Beleza? Então É A mensagem temporária Está aí Tá bom? Então se você Ativou Você vê que lá em cima Perto da foto Da pessoa Fica Um Um Uma bolinha branca É como se fosse Um reloginho Um contador De tempo Tá? Então Qualquer mensagem Que você escrever A partir de agora Após sete dias Elas vão ser excluídas Automaticamente Tá bom? Exclui pra você E pra pessoa Lá Beleza? Então É Fica aí essa dica Pra vocês Isso vocês fazem Com os usuários Independentes Não é algo Que você vai Na configuração Do WhatsApp Na configuração Geral do WhatsApp E todas as mensagens Não Isso você vai fazer Por contato Tá bom? Cada contato Vai ter Que ativar Pra poder Essas mensagens Ser autodestruídas Depois de sete dias Beleza? Eu achava Que deveria Ter uma opção Pra gente escolher A quantidade de dias Tá? Quantidade de dias Que você quer Mas infelizmente É só Sete dias Então Valeu Até o próximo vídeo Um abraço Pra vocês E Fui Tchau